Não, mas ele tem que ir aos poucos mesmo. Não, e é só bater lá e pega? Bom demais. É, empurrar aí pra lá agora. Bater e voar, doutor. Ele vai voar igual um 3D. Ele vai voar igual um 3D. Não, ele faz tudo. Ele ficou voando com ele desse jeito, assim, ó. Você viu os outros que ele fez com ele. É bom que não tem lambança aqui, ó. A gasolina não tem sujeira. Nossa, muito show de bola. Até pesado. É. É a vontade que eu tô de voar aí. A minha funcionaria mais um pouco. Nossa, é bom demais na cama. Esse ponto é evoluindo, né, Paulinho? Ah, não tá. É uma devolução, hein. Tá vendo, hein? Nossa. E aí, senhor? E aí, sacanagem? Subiu aí, ó? Não, não subiu ainda, não. Nossa. Tá com pouquinho combustível, só funcionei. Vem ver o poeirão. Nós estamos aqui, sabe? Eu filmo aí o poeirão. Falar? Tchau, tchau. Tchau, tchau.